Primeira parte. Capítulo 6. Ante o Sinédrio. No dia fixado, o grande recinto do mais alto, Sodalício, está repleto de verdadeira multidão de crentes e curiosos, pois o primeiro embate aconteceria entre os sacerdotes e os fiedosos homens do caminho. Ali se encontram também representantes das principais sinagogas e personalidades mais eminentes. Estevão comparece, então, como um homem chamado a defender-se das apusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum, obrigado a acertar contas com a justiça, rogando aos seus irmãos da igreja que não comparecessem, pois haveria a possibilidade de ocorrência de atritos. E também se fazia necessário o amparo aos enfermos, que comunica estar decidido a um derradeiro sacrifício no testemunho de seu amor ao Evangelho. E quando o grande recinto regurgita de pessoas de alto destaque social, Estevão é encaminhado ao seu lugar previamente designado, sob a guarda de soldados que o fixam irônicos. A sessão começa com o sacerdote informando que Saulo havia sido escolhido para interpelar o denunciado e averiguar, assim, a extensão da culpa no aviltamento dos princípios da raça. Saulo sorri triunfante e com um gesto manda que o humilde pregador se aproxime do centro da sala suntuosa e vibrante lê a peça condenatória. As acusações a ele invitadas são as de blasfemo, por ter impulcado o carpinteiro de Nazaré como salvador, calunhador, por ter achingalhado a lei de Moisés, renegando princípios sagrados e feiticeiro, devido aos processos misteriosos de cura usados na casa do caminho. Quando Arguido se faz reconhecer como israelita pertencente à tribo de Isaacar e as falas nas respostas de Estevão a todas as arguções são concisas e lógicas. Narramos aqui algumas. Por que teria rejeitado o convite à discussão quando na Igreja do Caminho? Não discutira com o jovem doutor porque o Cristo, a quem servia, recomendava se evitasse a qualquer custo o fermento das discórdias. Era blasfemo. Mantinha sua crença no Cristo, como salvador prometido pelo Eterno. Era caluniador. Supunha ter sofrido uma falsa interpretação, pois jamais deixava de venerar a lei, pois o Evangelho era seu complemento. Era o carpinteiro de Nazaré maior que o grande legislador? Moisés era a justiça pela revelação, mas o Cristo, o amor vivo e permanente. Essa resposta agita e encoleriza os fariseus. E Saulo continua sua admissão. Que proveito tirar da palavra insignificante e inexpressiva de um operário ignorante de Nazaré, que sonhara com a glória e perecera na cruz? Estevão diz desprezar o valor puramente convencional da lei. O Cristo ensinara que a segurança de todos estava na consciência iluminada por Deus e para Deus, e que ele sabia exatamente a quem servia, e que se honrava de ser instrumento humilde nas mãos do Cristo Jesus. Israel não estaria precisando de um novo inovador. Porém, ousadamente, Estêvão responde. Para Deus, Israel é a humanidade inteira. Agora a Assembleia promove em novos acupos. Saulo lança-lhe a primeira acusação. Estêvão blasfema. Estêvão diz não se atemorizar. Prefere acreditar com Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo pai. Calunias, Moisés? Não, não desdenha, Moisés. Responde, Estêvão. Porém, não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo, e que está pronto, portanto, a pagar pelo mestre o preço da mais alta fidelidade. E os sortilégios? Eu mesmo presenciei a cura de uma jovem muda. Não, diz Estêvão. Foi o Cristo que a curou. Mas só a feitiçaria poderia elucidar tais fatos. Contudo, o judaísmo está repleto de tais fatos, que nem mesmo ele, como doutor da lei, poderia explicar. Com qual sortilégio Moisés fizera nascer a água da rocha? Com que feitiçaria fez o mar se abrir? E Josué, com que talismã atrasou a marcha do sol? O doutor de Tarso agora riria os dentes, percebendo que Estêvão conta com vários admiradores no vasto recinto. E agora Estêvão é convocado por seu direito a fazer o uso da palavra e fala à Assembleia de forma nobre. Sim, o passado de seu povo está repleto de sofrimentos, lutas, sacrifícios, constituindo o poderoso e sagrado patrimônio, do qual se constitui toda a lei e os profetas. Porém, não se lhe dissem, havia algo os esperando mais além, algo mais elevado, além das leis, que lapidam, que escravizam, que açoitam. As lições do passado também falam de misericórdia. Deus responde a todos os seus apelos, enviando o seu Filho amado, o Cristo Jesus. E ante novos apulcos da Assembleia, Estêvão diz se sentir honrado em proclamar as glórias inexedíveis do profeta Nazareno. E termina Estêvão os chamando à reflexão. Falavam das leis e as cumpriam devidamente? Eram ouvintes ou praticantes? Aquele a quem chamavam, ironicamente, de carpinteiro de Nazaré, Foram amigo de todos os infelizes, não se limitando a pregar, exemplificando o amor. Jerusalém não mais se parecia ao santuário de tradições da fé, que conhecera por informações de seus pais desde criança, atualmente dando a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. O templo está repleto de mercadores. O luxo ali assombrava. E os que morrem de fome além dos muros, eram lembrados? Porventura, os veneráveis antepassados mercadejavam com os bens de Deus? Onde os que dirigiam as questões religiosas guardariam a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? A assembleia estava atônita, imóvel. Alguns pensavam estar, em Estevão, o ressurgimento de algum dos antigos profetas. Porém, alguns fariseus, quebrando tal misteriosa força, pediam, em altos brados, a lapidação. Ao que Estevão sereno responde. Vossa atitude não me intimida. Cristo foi solícito. No recomendar, não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Porém, não pôde prosseguir. Saulo, rudo de cólera, o ordena que se cale, caindo de punhos fechados em seu rosto. Estevão roga ao Cristo não abandoná-lo perante o testemunho. Saulo roga ao tribunal seja o réu lapidado. Então, Gamaliel, usando das prerrogativas de voto naquela assembleia, pede que seja estudada mais ponderadamente a sentença, solicitando que seja o réu recolhido à prisão. Saulo aceita, com a condição de que receba das autoridades permissão para a mais ampla devassa nas atividades dos homens do caminho. A nova proposta é aceita. E Emmanuel termina este capítulo narrando. Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Ante os grupos que se retiravam explorando os mais diversos comentários, foi ele maniatado antes de conduzido à prisão. Polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortada a consciência. Com sincera alegria interior, verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ele o recolhido ao cárcere com pesadas algemas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto